Oi gente! Gente, o vídeo de hoje está muito especial. Finalmente, o primeiro desafio do Desafio Mélios chegou. Mas Ana, o que é Mélios? O que é Desafio Mélios? Corre para o primeiro vídeo que eu gravei explicando o que é o Desafio Mélios. Estou sendo mentora, estou ajudando quem vai participar desse próximo desafio. E lembrando também que os outros mentores, os outros padrinhos, a Dani Nocio e o Paulo, a Giovanna Eubank e o canal Coisa de Nerd também vão fazer esse desafio aqui, igual eu estou fazendo, para vocês se inspirarem. A pessoa que for a mais votada nesse primeiro desafio vai ganhar um iPhone 8 novinho, incrível, maravilhoso para ajudar aí no seu trabalho, para ajudar a gravar vlogs. E, falando em vlogs, esse é o tema desse primeiro desafio. Só que, não é qualquer vlog. A gente tem que fazer um vlog como se a nossa cidade fosse uma cidade turística. A sua cidade talvez seja, mas a minha, gente. Eu moro no interior de Minas, eu amo a minha cidade, mas aqui não tem tantas coisas diferentes. Então, eu estou me sentindo desafiada também. Você vai pegar os melhores pontos da sua cidade, as coisas que você gosta de fazer, os lugares que você gosta de ir. Muitas pessoas me perguntam por que eu ainda não mudei para São Paulo, por que eu ainda não mudei para uma capital, para uma cidade maior, por causa do meu trabalho. Mas, talvez, nesse vlog aqui de hoje, vocês vão entender porquê. Claro que é também para estar perto das pessoas que eu amo, mas talvez vocês vão gostar aí, de conhecer um pouco mais a minha cidade. Lembrando que, nesse desafio, a gente não vai analisar qual que é a cidade mais bonita, qual que é o ponto turístico mais incrível. Não, a gente vai analisar a sua capacidade de dar o seu melhor onde você está. Então, por mais que você não esteja na sua cidade, talvez você está viajando com a sua família, sei lá, você vai gravar onde você estiver, na cidade que você... Na cidade que você estiver, no lugar que você estiver, você vai tentar mostrar o melhor, trazer o seu público para passear junto com você. E é isso que eu vou fazer com vocês. Preparados? Então, vamos lá. Olha quem vai com a gente! Uhuuu! É nóis! Oi! Gente, eu moro na cidade de Unaí, Minas Gerais. Aqui tem média de quantos mil habitantes? 80 mil. 80 mil habitantes. Aqui nós temos uma guia turística. Hoje é um dia inédito por aqui, porque choveu ontem o dia inteiro. Isso não acontece muito por aqui. E está um dia, assim, mais nublado, mais fresquinho. E aqui, gente, é uma cidade que faz muito, muito, muito calor. A chuva não é muito frequente por aqui. Unaí não tem shopping, mas tem a Avenida Governador Valadares, que é uma avenida, assim, grande, com várias lojas, que é onde minha mãe passa a maior parte do seu tempo. Então, a gente vai fazer um tour aqui pela avenida, para vocês conhecerem um pouco das lojas, um pouco do que tem por aqui, que é o nosso shopping de Unaí. Vamos lá, 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 bora! Uma coisa que eu já vou falar aqui no início do vlog, é que as pessoas acham diferente quando tem alguém filmando, igual a gente está aqui filmando. As pessoas já olham, tipo, ficam curiosas. E talvez isso gera um pouco de vergonha de timidez na gente. Então, se na sua cidade as pessoas começarem a te observar, minha mãe concordando, não fique com vergonha, não deixe isso te travar, te impedir de gravar o seu vlog, que só vai. 50% de desconto, mãe. 50%, eu tô quase lá, ó. Vai ser difícil segurar a minha mãe aqui. Ela vai querer entrar nas lojas. Bem-vindos ao nosso shopping. Gente, aqui no sábado. Sábado de manhã, né, mãe? Acho que é o dia que fica mais... É, é lota. Hoje é segunda de manhã, então não está aquele movimento. Hoje está bem parado. Sábado fica lotado. É o dia que você gosta de vir também, né, mãe? Aí ela já está querendo olhar as lojas. Agora a gente vai fazer uma coisa que é muito típica. Acho que é típica nossa, né, eu não sei. É comer um pastel. Gente, não tem coisa melhor do que comer um pastel no centro. Vamos lá. Mãe, o que você gosta de comer um pastel quando você está no centro? Porque andar no centro dá fome, parece, né? É, dá uma canseira no fome. A hora que você toma um pastel, você anima de novo. E é bom que com um pastel eu não preciso de ir embora correndo pra fazer almoço. Pode enrolar. Aí nós que está lá em casa esperando o almoço. Sofre. Uma vantagem na hora de fazer compras aqui é que como as coisas não são tão longes umas das outras, fica muito fácil. Ah, eu preciso de tal coisa. Vem aqui no centro, as lojas é tudo perto e já compra aquela coisa que você precisa. E quando não tem alguma coisa que eu preciso e eu não encontro aqui, né, eu costumo pedir pela internet. E o Méliuz é um site que devolve parte do seu dinheiro quando você faz compras das maiores lojas do Brasil. Então vai dar a pena, né, pra você que gosta de fazer compras, faça a sua conta no Méliuz e ganhe dinheiro de volta. Uma coisa que eu amo em Unaí, que eu acho que vocês vão me entender, porque é uma cidade que não é nem tão grande e nem tão pequena. Então tem muita coisa, você encontra muita coisa aqui e é de fácil acesso, entendeu? Não tem trânsito, as coisas não são tão longe umas das outras, então eu acho que essa é uma das melhores vantagens, assim, da cidade. E Unaí, gente, se destaca não somente pela agricultura, mas também pela pecuária. É um dos maiores produtores de feijão, de milho, de soja do país. Aqui onde a gente tá é um dos bairros mais antigos da cidade, né, a igreja matriz, então a cidade meio que começou por aqui, sabe? Então se eu olhar no redor, você vê que as construções são mais antigas, as casinhas são mais antigas, até mesmo os comércios que vieram depois, a construção ainda é mais antiga, e eu gosto muito daqui. Eu não sei vocês, mas na minha cidade tem Boca da Ponte, Pé da Serra. Mais tarde eu vou levar vocês no Pé da Serra, mas agora a gente vai primeiro na Boca da Ponte. Chegamos na Boca da Ponte, aqui é a ponte, e a Boca da Ponte é como se fosse toda essa região aqui que a gente tá. As pessoas tinham o costume de falar, fica lá na Boca da Ponte. Vocês entendem, né? Why? Ai gente, é que eu sou muito medrosa, eu tenho medo de altura, então eu fico andando aqui, ó. Olha o pezinho dela! E aí vocês se perguntam por que a cidade chama Unaí. Unaí vem de Iuna, que é uma palavra indígena, significa águas escuras por causa do Rio Preto, por isso que a cidade chamou Unaí. Voltamos pra casa, a gente vai almoçar aqui agora. Gente, eu sou aquela típica Unaíense que assim, se choveu, ventou, eu já coloco meu moletom, já coloco minha blusa de frio, porque como a cidade é muito quente, qualquer ventinho pra mim já é frio, entendeu? Então eu já fico desse jeito aqui. O povo fica me zoando, mas eu já tô com frio. Gente, aqui em Unaí tem muitas fazendas, muitas chácaras, roças ao redor assim da cidade. O povo gosta muito de ir pra fazenda, final de semana, com a família. E uma coisa que as pessoas também gostam de fazer na roça, assim, é tirar o final de semana pra fazer pamonha. E abrir uma pamonharia aqui na cidade esses dias e tá fazendo muito sucesso, todo mundo indo lá. E hoje a gente vai lá e vai levar vocês junto com a gente. Mas eu até comentei com vocês, né, que Unaí é um dos maiores produtores de grãos, até mesmo milho e tal. Então agora a gente tem que comer uma pamonha, né, faria todo sentido. Vamos lá. A pamonha mais popular, assim, que pelo menos eu sempre comi mais, é de doce com queijo. Aqui, gente, tem acho que mais de... Quebrando tudo. Mais de 10 são bons. Música Gente, eu tava experimentando aqui a de linguiça. Ainda tem uma pimentinha, assim, quentinha. Vocês pensam. Vocês já provaram o suco de milho? Gente, eu tô tomando aqui hoje pela primeira vez e parece um mingau, assim, bem geladinho. Eu gostei. Vocês gostaram? Muito... Me surpreendeu. Me surpreendeu. Esse foi o suco de milho que a gente já tomou ele quase todo. Agora o shake de milho. Mais cremoso, mais geladinho ainda. Essa é de que, Ana Lídia? Essa é de chocolate, gente. Eu vim aqui pensando nessa tamanho de chocolate. Gente... Mãe, qual foi a sua preferida? Mãe Lídia, eu tô te falando na verdade. Eu gostei de todas. Essa é de requeijão boa demais. Vai naquelas de carne também, então... Não, uma só. Pode escolher. Total, total. Só uma. A de requeijão. Que é a última que você comeu. Já esqueceu de todas as outras. Se você comer mais uma, você vai falar que é ela. E você, Letícia? Eu tô num caso de amor com essa de chocolate. A de chocolate. Eu também acho que uma das minhas preferidas foi a de chocolate. O chocolate ficou quentinho. Ficou. Nossa. Nossa. Só que eu gostei muito dessa de goiabada com queijo, porque a pamonha tradicional é a pamonha doce com queijo, né? Então, como tem queijo nessa de Romeo e Julieta e a goiabada ainda pra dar um tchan... Tá difícil, hein, de pegar. Ficou bom demais. Ficou bom demais. Gente, agora a gente vai levar vocês pro Pé da Serra. Amanda arrumou no cabelo, Ana. Naturalmente. A gente tava mais ali no centro e tal, agora estamos indo pro Pé da Serra. No início do vlog eu falei que tinha a boca da ponte, o Pé da Serra. Agora a gente vai pra lá. Simbora. Vamos e pagamos o melhor preço da cidade. Agora eu quero ver essas crossfiteiras, hein? Subir essa serra até lá em cima. A gente tá patrocinando. Aff, gente. Chegamos no Pé da Serra. Aqui é a serra. As pessoas costumam vir aqui na serra pra fazer caminhada, pra ver o pôr do sol, que fica muito bonito, que dá pra ver a cidade inteira. Hoje o dia tá meio nublado. Eu não sei se vai ficar tão bonito assim. Mas eu vou ver se eu coloco umas cenas de quando o dia tá mais ensolarado, o sol se pondo e tal. Mas é isso. Vamos lá. Ah, eu posso ir subindo e falando. Tô brincando, gente. Meu preparo físico tá ótimo. Não, mas tá mesmo, gente. Eu faço academia três vezes por semana, por mais que vocês não acreditem. Eu tô mais devagar, Ana Calma. Ela tá aqui, eu tô de boa. Nossa, tem algum buraco que vocês me avisam? Uma coisa que eu gosto aqui no Naê é que todo lugar que você tá, você vê a serra. Por exemplo, você tá lá no centro, você olha ao redor, você vê a serra assim, lá no fundo. Você tá em qualquer bairro, você olha no fundo, você vê a serra. E quando a cidade é muito grande, você nem vê, né? Às vezes nem tem. E aqui é rodeado por serra, por montanha. Então todo lugar que eu tô, eu vejo a serra. Isso me dá uma sensação tão boa. Às vezes quando eu viajo e chego aqui, aí eu vejo a serra assim ao redor. Eu acho muito bom. E por isso que aqui faz muito calor. Porque a cidade é rodeada de serra de montanha, aí a gente tem impressão de que o ar não ventila, parece. Sabe? Daí a impressão de que a gente tá num buraco. Mas é isso, eu gosto disso. Mas tá. Mas tá, né? É, tá. Assim eu nem sei fazer. Gente, estamos, ó, num lugar que se chama Corguinho, popularmente falando. Aqui é um córrego. Aqui é onde a gente tá andando é um calçadão, que as pessoas vão pra fazer caminhada. Eu já estou muito fitness aqui com vocês. Mostrando. Olha, gente, botou o tênis. Tô toda... A gente vai fazer uma caminhadinha aqui. Olha que bonitinho as florzinhas. E eu tinha que mostrar o Corguinho, porque eu acho que o Corguinho é a cara de Unaí. Você não acha, Amanda? Vamos fazer hoje uma maratona. Tadã, tã. Bala da notícia. Coloca a música. Tadará. Um fato muito importante sobre o Corguinho. Hoje é segunda-feira e hoje está cheio. Corguinho, sexta-feira, menina, você não sabe. O negócio fica um vazião. Segunda-feira, como vem, polga e fala, não, essa semana eu vou ser fixa. Sexta-feira aqui já não tá tão cheio. Gente, a Amanda tá aqui chocada porque ela viu... É caramujo que chama? Um bichinho muito legal de desenho de lado. Gente, ela nunca tinha visto. Aqui tem muitos. Ainda mais agora, na época da chuva. Eu falei tipo... Ah, não, esse bicho. É porque a gente é a Amanda de Brasília, ela não é de aí. Eu acho que eu tô vendo o Gary do... Então, é isso também que parece o Gary. Agora a gente vai fazer um tour pela cidade agora à noite pra vocês verem como está badalada segunda-feira à noite. Gente, segunda à noite muitas coisas não abrem, viu? Coisas de comer. Então, se você aí está participando do desafio Mero, já vou te dar um conselho. Grave o seu vlog no final de semana porque geralmente as cidades, as coisas estão mais movimentadas. Então fica mais legal de mostrar. Mas como é segunda, eu vou mostrar aqui pra vocês também. Estamos aqui na Praça da Prefeitura. Recentemente iluminou aqui. Era bem mais escuro. Eles colocaram várias luzes aqui. Está bem iluminado. E gente, tem uma coisa que eu gosto muito aqui. Tem vários sanduíches. Eu gosto muito aqui. Tem o cantinho da coxinha também. Eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui tem vários sanduíches e aqueles sanduíches raiz, assim, com hambúrguer grandão, pão grandão, ovo, muito ketchup, maionese, sabe? Eu gosto. Agora estamos iniciando aqui na rua Nossa Senhora do Carmo, que é uma rua onde tem muitas coisas de comer. Sempre que a gente vai sair pra comer, geralmente é essa rua aqui. Tem várias hamburguerias, tem muito açaí, tem restaurante. Enfim, eu vou mostrar pra vocês os lugares que eu mais gosto de ir. Depois desse tour aí pelo Central à Noite, vocês conhecerem alguns lugares que tem, né, pra sair pra comer, os lugares que eu gosto de ir. Eu vou mostrar pra vocês a realidade mesmo. Isso aqui vai ser bem um vlog. Porque, na verdade, gente, eu sou muito caseira. Eu não sou muito de sair, assim. Eu gosto, mas eu amo também ficar em casa, fazer alguma coisa pra comer em casa. E eu recebi um convite pra comer um frango caipira lá na casa do Gabriel. E é lógico que eu não ia recusar, né, gente? Aqui em Unaí as pessoas têm muito esse costume de reunir, fazer frango caipira e tal. Acho que é em Minas, né? O povo gosta. Então eu vou lá comer um frango caipira e mostro pra vocês. Mostra aí pra nós seu quiabo. Ele lava quiabo. Você que fez? Que é um quiabo especial direto das Ilhas Maldivas. Só que teve um problema, né? Não. Diz que ele lavou o quiabo picado já e o trem virou só a baba. Vê se tem baba aqui? Ué, é mesmo. Vê se tem baba aqui, ó. Olha só, miserável. Gente, o nosso vlog está chegando ao fim. Mas eu queria dizer uma coisa assim agora pra vocês, do fundo do meu coração. Eu confesso que eu me senti muito desafiada mesmo. Eu realmente tive que explorar aqui a cidade, ver o que ficaria legal mostrar pra vocês. Então eu quis mostrar o que tem de legal, mas também do meu jeito, sabe? De acordo com as coisas que eu gosto de fazer, com o meu dia a dia, com a minha realidade. Então eu espero que vocês tenham gostado. Pra você que me acompanha, muito obrigada pelo carinho, por estarem aqui comigo, por eu poder compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. E a você que está participando do Desafio Mélios, não desista. Por mais que você ache que o vlog não vai dar certo. Eu senti isso hoje, eu achei em alguns momentos que não ia ficar legal. Mas eu sei que no final tudo dá certo, sabe? O importante é a gente confiar, dar o nosso melhor. E tamo junto, no final vai dar certo. Tenta aí pensar numa ideia bem legal pra dar aquela incrementada no seu vlog. Pra você se destacar aí no meio desses inscritos nesse desafio. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!